Fim de Cristão Fim de Paz e de Alegria Hinos dos Anjos do Senhor Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Vim de Cristão Fim de Aporfia Hinos cantemos de louvor Hinos de Paz e de Alegria Hinos dos Anjos do Senhor Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Vim de Cristão Vim de Cristão Vim de Aporfia Hinos cantemos de louvor Hinos de Paz e de Alegria Hinos dos Anjos do Senhor Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Vim de Cristão Vim de Aporfia Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Vinde cristãos, vinde a porfia E nos cantemos de louvor E nos de paz e de alegria E nos dos anjos do Senhor Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Vinde cristãos, vinde a porfia E nos cantemos de louvor E nos de paz e de alegria E nos dos anjos do Senhor Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas